Você já teve aquela dificuldade de aprender uma matéria nova com o seu professor Passa? Já teve a dificuldade de entender o que aquele cara estava dizendo? Você vai numa palestra e não consegue entender o que a pessoa está falando? Você lê um livro, acha o livro fenomenal, mas uma semana depois você esquece daquele livro? Você ouve um audiobook ou lê um artigo na internet, acha aquele artigo fantástico, acha aquela coisa muito interessante, mas se alguém te perguntar sobre o assunto, você simplesmente não consegue lembrar, não consegue recordar. Se você tem um desses problemas, esse aqui é um vídeo que vai te ajudar bastante. Qual é a melhor técnica de memória? Qual é a melhor técnica de aprendizagem? A gente vê muito por aí, várias pessoas falando sobre técnicas, as 10 melhores técnicas, as 5 melhores dicas de memória. Todos esses conteúdos são úteis? São, são bastante úteis. O problema é que quem busca esse tipo de conteúdo, acha que uma técnica simplesmente vai resolver o problema dela. Uma técnica simplesmente vai fazer com que ela aprenda o conteúdo. Não é bem assim. Por que que não é bem assim? O que vem antes da técnica que é importante. A técnica não passa de uma ferramenta, de uma ferramenta que você vai usar para aprender o conteúdo. Primeiro, dessa quantidade tremenda de técnicas de aprendizado que existem por aí, qual a que você vai usar? Qual vai ser a técnica que vai fazer com que você aprenda o conteúdo? A primeira ideia é que existem milhares de técnicas. Cada novo dia tem gente criando técnicas para facilitar o aprendizado de alguma coisa. Então, o que você tem que falar não é perguntar quais são as técnicas que existem, ou dessas quais eu vou usar, qual é a técnica que vai fazer eu aprender o conteúdo XYZ? O que você tem que perguntar é o seguinte, qual é a técnica que funciona da forma como o cérebro aprende? Como assim? Se você tem uma técnica de aprendizagem, que é a repetição, aquela técnica repetição bruta, você vai aprender porque o seu cérebro funciona assim também. Então, se alguém te falar, para você aprender o que o seu professor disse, sabe o que você faz? Você vê a aula dele, depois você faz um resumo, depois você faz outro resumo, faz 10 resumos daquela matéria. Depois você pode jogar os resumos fora. Isso é uma técnica de aprendizado. E você vai aprender a matéria assim, o problema é qual? Você vai gastar muito tempo e esforço. Isso é o que a gente, a cada hora, parece coisas para a gente fazer. A gente não tem tudo esse tempo do mundo. Então, o que você pode pensar? Eu preciso de uma técnica que faz com que eu aprenda, que me permita que a utilizá-la eu consiga aprender mais rápido e que eu não perca muito tempo com ela. Você tem que se perguntar se a técnica que você está querendo aprender, ela faz com que você domine todo o conteúdo do seu material. Seja ele na aula, seja ele o livro, seja ele a palestra que você está assistindo, o artigo, o post. Você tem que usar uma técnica que vai fazer com que você aprenda aquele conteúdo. Não vai existir uma técnica fácil. Porque o que a gente mais vê é pessoas procurando o santo graal da técnica. Essa técnica não existe. E as técnicas que existem, você vai precisar praticar. Porque qualquer técnica que você for aprender, ela vai ser simples de fazer e ela vai ser simples de implementar. Não vai ser fácil, mas vai ser simples. Como a técnica que a gente vai aprender nesse vídeo aqui de hoje. Então, beleza. Você já sabe que você tem que se fazer a pergunta. Como o meu cérebro aprende? O segredo de tudo é o seu cérebro aprende através de imagens e através de associações. A forma como o cérebro evoluiu, vindo lá do cérebro réptil, passando pelo límbico, chegando pelo neocórtex, ele fez com que a gente pegasse lá a nossa forma mais primitiva. Nosso cérebro réptil, ele trabalha muito com imagens. Porque, por exemplo, você tem que saber que, por exemplo, você está andando em grupo e aí você está no meio da savana da África. Você vê um gatinho bonitinho e aí você vai lá, seu amigo vai lá e dá um carinho no gatinho, ok? Aí o gatinho vai lá e levanta, gatinho maior que o seu amigo e com a bocada só, come, come o seu amigo, ok? E aí, claro, vocês todos saem correndo e tentam se proteger. Se você sair hoje da sua casa e você ver aquele mesmo gatinho, aquele mesmo gatinho, o que você vai fazer? Você vai correr. Por quê? Porque isso aí já é uma memória e é uma memória por meio de imagem que você já tem na sua cabeça o seguinte. Eu vi um leão, o leão é perigoso. Eu vi uma cobra, a cobra é perigoso. Algumas pessoas eu vejo uma barata, a barata é perigosa, ok? Então você já tem essa imagem na sua cabeça. E a imagem, ela vai funcionar como um gancho. Ela vai puxar toda a informação que está, entre aspas, atrás dela. Você pode imaginar a imagem como uma porta. Todo o conteúdo da sua prova está atrás da porta. Você precisa de uma imagem que represente essa porta. Você abre a porta e vai ter todo o conteúdo lá. Outra ideia massa é, imagina que você está morando lá na caverna. Você é um cara da caverna, sai de manhã para caçar. E aí você se perde. Olha só aquilo que eu... Você se perde. Você não sabe como voltar, então você morre. A seleção natural, conforme o tempo foi passando, os milhares e milhares de anos, ela selecionou as pessoas que tinham memória espacial. Memória por meio de imagens, ok? A seleção natural foi lá e falou, Você consegue saber onde você está, como voltar para a sua casa? Então você vai sobreviver. Por que ela fez isso? Porque as outras pessoas que não conseguiam voltar para casa morriam. As que sobreviveram foram as que guardaram essa localização. E hoje em dia, a maior parte da população mundial tem essa memória por meio de imagem bem desenvolvida, que provavelmente é o seu caso também. A forma como o cérebro aprende é principalmente por meio de imagens, ok? A ideia aqui é o seguinte, eu vejo uma imagem, essa imagem representa um conceito, representa uma ideia. E aí toda vez que eu vejo aquela imagem, aquela imagem vai representar um conceito, vai representar uma ideia. E eu vou lembrar daquele conceito. É mais ou menos subjetivo, mas à medida que você treina, você vai aprendendo isso. Como que você vai usar essas imagens? Aí vem a segunda parte. O cérebro aprende por meio de associações. O que são associações? Associações são colas mentais. Associações são aquelas formas. São formas de você pegar essas imagens e meio que linkar umas nas outras, para que uma ideia se ligue na outra, para que uma ideia se ligue na outra. Essas associações são pequenas historinhas que você conta, para você mesmo, que faz com que você lembre daquele conteúdo. Beleza, essas historinhas, essas colas mentais, aqui tem um exemplo bem bacana aqui que eu desenvolvi para vocês, para que vocês entendam como funciona. Imagina lá o mapa do mundo. Imagina o mapa do mundo e lá tem Portugal. Veja na sua mente o mapa do mundo e você se localiza lá em Portugal. Aí você está vendo lá Portugal. Imagina um barco a velas pulando de Portugal, do mapa de Portugal, e meio que ricocheteando sobre a água até chegar, tipo aquelas pedrinhas que a gente joga nos rios, até chegar no Brasil, até chegar na costa do Brasil. Chegando aqui, de sopetão, ele dá um encosta que ele já pula direto para Índias. Ok? Ele pula aqui na costa e, pô, volta lá para Índia. Ele vai direto e cai em cima do mapa que representa a Índia. Beleza. Se você conseguir imaginar isso, a ideia que eu vou passar agora vai ficar muito mais clara para você. A descoberta do Brasil, o chamado achamento, aconteceu o quê? Pedro Alves Cabral saiu de Portugal em direção às Índias, ok? E aí, entre aspas, achou o Brasil, achou as Américas, achou a América. E aí ele ficou aqui por pouco tempo e foi lá para as Índias, ok? Isso daí é uma ideia simples, mas que você consegue através de imagens, você consegue. Eu estou pensando aqui, eu estou vendo o barco saindo aqui de Portugal, ricocheteando sobre o mar, chegando no Brasil. Chegou no Brasil, foi direto para as Índias. E aí você pensa, ah, o Pedro Alves Cabral saiu de Portugal, veio, está em direção às Índias, passou, achou o Brasil, mas não ficou por muito tempo e foi lá para as Índias. E se você estudou o período pré-colonial do Brasil, sabe que nesse período eles foram lá, tem todas aquelas características lá que aconteceu no Brasil, no Descobrir o Moro, do Pau Brasil. Eles foram meio que amigáveis com os índios, o escambio e blá blá blá. Todas aquelas características que a gente aprende na escola. Então, essa imagem suficiente, ela me traz na minha cabeça toda a ideia, todo o conceito que vem por trás, que eu estudei. Qual é a melhor técnica de memória? Qual é a melhor técnica de memória? Aqui vem o final do vídeo para a gente explicar a melhor técnica, essa que a gente utilizou agora há pouco. Essa para conseguir localizar essas informações por meio de imagens e essas imagens por meio de histórias. É tipo um encadeamento. Você quer localizar informações que estão lá no seu subconsciente, você vai localizar ela por meio de imagens. Mas você também precisa localizar as imagens. Então você usa historinhas engraçadas, ok? Historinhas que não precisam fazer sentido, porque o que você quer realmente é encontrar essas imagens. Porque através dessas imagens você encontra o conhecimento que está guardado na sua mente. Aqui, segredo para todo esse conhecimento. O Palácio da Memória é a melhor técnica de estudo e aprendizado, porque ela funciona com o conhecimento que está na sua cabeça, ou seja, aquilo que está na sua memória de longo prazo, e com a memória, com a memorização. O Palácio da Memória é a técnica que os maiores campeões mundiais, inclusive o Alberto Delisola, inclusive o Allen Mullen, lá dos Estados Unidos, e outros mais campeões de memória, utilizam para memorizar todo aquele monte de números, 100 casas de pi, toda a tabela periódica, os nomes de todos os presidentes. E todas essas técnicas, essas habilidades que eles possuem, são derivadas do Palácio da Memória. Então você sim pode utilizar a técnica do Palácio da Memória, para você lembrar do que você precisa lembrar. Vai naquela palestra, utiliza o Palácio da Memória. Vai ler um livro, utiliza o Palácio da Memória. Vai na escola, utiliza o Palácio da Memória. Beleza, eu não me aprofundei em como, passo a passo, utilizar o Palácio da Memória. Mas já com essa ideia inicial de construir essas imagens, de fazer associações com o conteúdo, você já consegue aprender muito material. Eu arrisco dizer que você aprende duas vezes mais rápido. Então você precisa se inscrever e ativar a sinalização, senão o YouTube não vai te mandar os próximos vídeos. Você vai ter que ficar procurando, vai ter que ficar... E a gente sabe que a gente não tem tempo para ficar procurando, então é melhor você ir lá clicar na sinalização. Fala estudante, é isso mesmo que você viu. Isso daqui foi um repost, o meu primeiro vídeo. Eu trabalhei agora com as minhas novas habilidades de edição e você conseguiu ver um pouco aí das ideias centrais que eu queria compartilhar naquela época. Não conseguia necessariamente compartilhar com certa eficiência, mas hoje eu já consegui dar uma enxutada nesse vídeo e só as ideias principais estão aí para você assistir. Como sequência desse vídeo, eu criei também para você o Guia Prático do Palácio da Memória, ok? Guia Prático do Palácio da Memória, onde eu vou trazer para você, onde eu vou guiar você por toda a teoria que sim, a teoria do Palácio da Memória é de extrema importância. Depois dessa teoria, a gente vai ir com dias e dias de práticas, onde eu vou te dar um conteúdo e vou te ajudar a desenvolver as habilidades usando o Palácio da Memória. Por exemplo, uma das maiores habilidades que você vai ter quando você estudar é o desenvolvimento de estações. Então imagina o seguinte, você pega um livro, um livro de 100 páginas, digamos, e você decide, antes de começar a ler o livro, que você quer guardar daquele livro 50 ideias principais, 30 ideias principais. E aí quando você for ler o livro, eu vou te ensinar uma maneira de fazer isso, e aí você já vai ler com a ideia em mente de, você tem um Palácio da Memória com 50 estações e você vai guardar 50 coisas que você consegue tirar lá daquele livro. E aí com isso em mente, você, ao ler o livro, você já está pensando, essa aqui é a minha ideia principal, essa daqui, será que é aquela dali? E aí você nem precisa fazer a anotação, você já consegue guardar muita informação de livros dentro do seu Palácio da Memória. Gostou dessa ideia? Então confira o link aqui na descrição, onde eu vou mostrar para você, onde eu vou te explicar como é que o guia prático do Palácio da Memória funciona, se é para você ou não, eu te espero lá. Para esse vídeo é isso, estudante, coloca aqui embaixo se você já utilizou o Palácio da Memória alguma vez na sua vida, ou se pelo menos você já utilizou a criação de imagens associativas nos seus estudos, para que você conseguisse se lembrar melhor do que você estava aprendendo, ok? Até o próximo vídeo, tchau!